E aí pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês é o Gustavo Rian, cara, peço desculpa a vocês por eu estar postando meio atrasado aqui as notícias, mas como teve imprevisto nesse final de semana no canal, então eu estive por fora de tudo que é o YouTube, não tive acesso ao YouTube no final de semana e eu só fui ter o YouTube mesmo, comecei a mexer, foi parte da tarde. Mas vamos lá ao que interessa, a nova PS Plus já foi anunciada dos jogos, beleza? Eu vou estar deixando o print aí dos jogos aí, é confirmado dos jogos que estão disponíveis e vamos analisar aqui os jogos aqui e eu vou entrar em detalhes aqui, eu vou falar aqui a minha opinião sincera se eu acho que vale a pena ou não estar assinando essa nova PS Plus, beleza? Então vamos lá conferir então, já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, beleza? E bora lá! Pessoal, essa lista de jogos aí que tá passando aí, são dos assinantes da PS Plus Extra e Deluxe Premium, mano. Então cara, vamos começar a olhar aqui os jogos que vão estar disponíveis e vou falar se vai valer a pena ou não. Vamos lá. Aqui, eu já tô vendo Bloodborne, Conquete Jane e Days Gone e são jogos que já foram dados em Plus, cara. Temos Demon's Souls ali, mas Demon's Souls é para o PS5. Eu até poderia assinar até o momento essa assinatura por causa do Demon's Souls, mas como é para o PS5 eu não assinaria. Dando sequência aqui, temos mais jogos. A lista aqui, mano, segue sequência, mano. Deixa eu destacar aqui os jogos que são bons, mano. O Ghost of Tsushima, temos o God of War, mas esse é o God of War, é o de 2018, você pode ver lá Santa Monica Studio. Esse Gravity Roaches, mano, eu não conheço ainda, então não sei se eles são bons ou não. Horizon Zero Dawn não curte muito. Temos os Infamous, esses Infamous aí são muito bons. E os outros aí, só tem lá embaixo o Spider-Man que me chamou a atenção, beleza? Então, até agora, esse plano de assinatura não tá ruim, beleza? A lista segue agora com esses jogos aqui. Bom, aqui temos aqui, que vale a pena aqui, na continuação da lista. Eu tô olhando aqui o Returnal vale muito a pena. Shadow of the Colossus também vale muito a pena. The Last of Us também vale muito a pena. E os Uncharted 4, Uncharted The Lost Legacy, e finaliza a lista. Aí tem a continuação aqui com os jogos parceiros extremos, que temos Ocean, Assassin's Creed Valhalla, Control, Control é um excelente jogo, Final Fantasy XV, Holland Knight, Marvels, Guajuns da Galáxia. Mano, então, cara, até que o momento aqui, mano, começou a me chamar a atenção, mano. Porque o Marvel, esse Marvel, o Ajois da Galáxia, é um jogo que eu tenho muita curiosidade de jogar, mano, beleza? Mortal Kombat 11, o Naruto, temos o que mais aqui? Ó, Red Dead Redemption 2, Resident Evil, não sei qual Resident Evil que é. Se for o primeiro, o mais clássico, é o melhor ainda. Mano, Far Cry 4, Batman lá embaixo. Já aí vocês podem ver que são os jogos mais simples, né, mano? E... então, mano, até que tá de boa, cara, tá de boa até o momento. Vamos lá pra próxima lista? Continuando a lista, mano, esses aqui são jogos para teste por tempo limitado. São disponíveis para assinantes do PlayStation Plus, Deluxe e Premium. Também poderão fazer teste de jogos por tempo limitado antes de decidir se querem ou não comprar os games. Ó, pra você ver, ó, que legal, mano. Então tá já abrindo a lista, cara. Tem lá um Charter de coleção em Legado dos Ladões, que é pra PS5. Tem um Horizon Forb in the West. E... e... embaixo estão os parceiros extremos, né, mano? Que são Cyberpunk 2077, Family Simulation 22, é... Kine Kine Waterland, não sei que jogo é esse, WWE. É... 2K 2022. Eu achei meio fraquinho já esse dos parceiros extremos aí, mano. Beleza? A lista segue, mano, com jogos clássicos no PlayStation Plus, mano. Assinantes do PlayStation Plus, Deluxe e Premium, ainda terão acesso a jogos clássicos do PlayStation original e do PSP com algum desses games sendo disponibilizado com melhor qualidade do que a versão original. Então aqui temos o Apescape, Rosh... é... Mano, esses jogos aí, mano, que ao meu ver não me chamam a atenção. Até mesmo eu não conheço a maioria. Então vamos pular lá pro... Pro parceiros extremos dessa outra versão do PlayStation Plus. Aqui nos parceiros extremos, mano, tem... O que me chamou a atenção aqui foi o Tekken 2, né, mano? Que é o classicão. E os outros aqui eu não conheço, mano. Agora aqui na PlayStation Studio, embaixo, mano... Ó, Dark Cloud, Dark Cloud 2, Jack 2, Jack 3. São jogos bons que eu gosto bastante, viu, mano? JackX, Jack and Dex, Adelaus Percursos, Rocks in Galaxies, Siren... E tem uma lista extra, mano, que são jogos para PS3, só que são fora do Brasil, mano. E são esses jogos aí, ó. Que Crash, Infamous 1, Infamous 2... Tem Castelvânia, tem Ride of Redemption... E outros jogos, mano, como vocês podem ver aí na lista, beleza? E aí, mano, deixa nos comentários aí... O que vocês estão achando dessa nova assinatura? Comentem aí se vocês vão assinar, o que vocês estão achando. Agora eu vou dar a minha opinião aqui, cara. Mano, eu não assinaria por enquanto... Porque a maioria dos jogos que tem aí... Ao decorrer do tempo, do que eu tenho no meu videogame, eu já comprei. Quase a maioria. Da maioria que eu falo assim, a maioria dos jogos que me chamam a atenção. É claro que nem todos aí eu tenho, é lógico. Mas a maioria aí que me chamou a atenção, que eu acho que vale a pena, são os que eu já tenho. Pra eu comprar, só se tive uma biblioteca imensa mesmo, clássica do PS2, com jogos retro mesmo, mano. Tipo o Píncipe da Péssia, Midnight Club, World of War, Antigo, Clascão, War Session. Aí eu compraria, mas por enquanto eu não compraria. Agora eu quero saber de vocês, cara. Vocês vão assinar ou não vão assinar essa nova PS Plus? E deixa aí o porquê que vocês vão assinar, beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e mais informações eu posto aqui no canal, beleza? Falou, fique com Deus e até a próxima.